Salve, salve, baseado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu estou aqui para tentarmos profitar no nosso queridíssimo CS.feio. Sim, é o site do Gaben correndo, corre, game, brrr. A gente tem que torcer pro Gaben correr o máximo que ele conseguir pra gente conseguir bons lucros. Vamos lá, mens, eu vou depositar aqui agora no CS.feio. Acabou de vir 3x, ó, 3x, aí duas baixas, 3x, 3 baixas, é, é, é meio ruim. Normalmente a gente vê isso daqui, 50x, 20x, tranquilão, mano. Vamos lá, vou depositar agora, usando o secret code Saulo. O que o secret code Saulo vai fazer? Vai me dar 35% de bônus. Saulão, como é que eu faço pra ter mais bônus ainda? Uso o referral code Saulo também. Se você usar os dois códigos, o secret code e o referral code, você vai pra 40%. Então eu quero ter mais bônus ainda. É só colocar fail no seu nome da Steam e esperar um dia. Você tem que ficar com o nome feio no seu nick da Steam pelo menos um dia pra te dar 10%. Depois disso, a cada semana que for passando, vai aumentando 1%. Então no final de 5 semanas, você vai ter 15% de bônus a mais. Então é 15% mais 5, mais 35, totalizando 55% de bônus, o máximo aqui. Eu vou depositar via Pix. Aqui tem como depositar por Pix, cartão de crédito, boleto, criptomoeda, skins de CSGO. Tem muito meta. Eu vou depositar R$1.000. Desses R$1.000 que eu vou depositar, eu vou receber R$187 de saldo. E mais uma skin de R$103 que eu preciso apenas apostar ela uma vez pra virar saldo real. Ó, guys, já depositei aqui. Olha a notificação do Itaú, ó. Acho que deu pra ver, né? Então vamos. Entrou uma skin de R$103 de graça pra gente. O que a gente precisa fazer? Ou a gente precisa apostar ela até 3.5 no Crash ou na roleta. Eu vou apostar no Crash até 3.5 ela. Se der bom, a gente já ganha R$300. Né? E agora, guys, eu vou pegar algumas skins de R$50 aqui. Três skins de R$50 e eu vou jogar até R$3.5 também. Vamos torcer pro Gabe em correr. Agora eu tô jogando com saldo meu mesmo. Não é bônus mais não. Vamos. Vamos. Tirei no 3. Nossa, que timing. Que timing. Eu consegui tirar, eu cliquei. Meu Deus, que timing foi esse. Eu consegui retirar, graças a Deus. Eu já tô com R$254. Vamos. Tá, perdemos agora R$39. Mano, eu vou colocar até 3 aqui. Mano, o Crash tá bem ruim, sendo bem sincero. Tá 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1. Então a tendência agora é melhorar. Porque já passou muito Crash ruim. Agora... Vamos, porra. Fé, 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 fé. Porra, Gabe. Até 3. Até 3. Fui. Vou de malucão, mané. Fui de malucão. Joguei 150 dólar até 3. Eu não quero nem ver. Tá lá, guys. Meu Deus do céu. 461 dólares se a gente for colocar pra real. 2.500, mano. Acabei de transformar mil reais em 2.500 reais em poucos segundos. Caralho, o dólar tá R$5,33. O que que tá acontecendo? O dólar tava R$4,80. Tá R$5,33. Guys, o que que eu faço? Bom, a Butterfly, ela tá disponível pra ser retirada agora. Instantaneamente. Ou eu posso pegar também outras skins que também estão disponíveis para serem retiradas agora. Instantaneamente. Mano, eu acho que eu vou de M9 Freehand, tá? É, eu vou de M9 Freehand. Vou pegar aqui, ó. É só vir aqui no perfil e mandar em Send. Mandou. E eu vou jogar esses 50 dólares até 3 agora. Entrei. Ganhamos mais R$160. Caralho, é isso, clã. Chama, chama, chama. O que que eu vou pegar? Vamos ver. Eu já vou tirar, mano. Mano, eu acho que eu vou pegar essa Shadow Marble Fade de 140 dólares. Já vou mandar aqui pra Send também. Então, no total aqui, eu transformei R$1.000 em R$3.000 em poucos minutos. Fazendo loucura, tá, guys? Fazendo loucura. Não repitam isso em casa. Sobrou R$23. Mano, eu vou entrar com esses R$23 no jackpot com 70... Eita, caralho. Entrou gente pra caralho valendo 40 dólares. Valendo 40 dólares. R$200 valendo aqui. Luba de pedreiro. Para do luba de pedreiro. Easy. Receba. É isso, ó. Ganhamos 40 dólares. Vai tirar 10%. Vai chegar, eu acho que 34... 34? 35. Exatamente. Lembrando, se você quiser depositar aqui no CS Fail, deposite usando o secret code SAULO. S-A-U-L-L-O. E você ganha 35% de bônus. E o referral code SAULO também. Para ganhar mais 5%, atualizando 40% de bônus. Então, temos duas faquinhas pra chegar. A M9 e a Shadow. Mano, que delicinha conseguir um profite desse. Transformar mil reais em 3 mil reais em 12 minutos de bruto que tem esse vídeo. 3, 4 minutos foi depositando em menos de 10 minutos fazer 3 mil reais. Tá bom demais, não tá não? É isso, meus lindos. Ó. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Eu vou no Neto. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto. Beijo! Beijo! Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON